Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou colocar as referências nesses meus lápis de cor aqui da Stadler Norris Club 36 cores. Essa aqui é uma caixinha com a versão mais antiga, essa aqui já é da nova embalagem. E aí, gente, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link pra vocês baixarem essa tabela. Essa tabela eu fiz com base na tabela já existente da Stadler, uma tabela que já tá aí na internet. E até vou colocar aqui do lado pra vocês verem, tem duas versões em português e inglês. E aí, então, eu fiz aqui uma tabela pra gente recortar e colar nos lápis. Se você não quiser baixar a tabela, você pode escrever direto no lápis ou com uma caneta branca ou com uma caneta permanente, tá bom? Aqui eu já tenho, né, a mesma versão que eu deixei no PDF, que é menorzinha assim, com o número, com o nome. Algumas cores são bem triviais, bem fáceis de identificar, outras nem tanto. Foi por isso, então, que eu resolvi fazer o vídeo pra gente conseguir colocar nossas referências de maneira uniforme, tá bom? Gente, então eu recortei aqui os papeizinhos, né, e também fui tentando encontrar as cores usando essa tabela fornecida pela Stadler. Não é nada fácil. Algumas cores são bem estranhas, como, por exemplo, o areia, gente. O areia aqui, se vocês olharem, ó, o sand, né, ele é bem alaranjado, mais forte até do que outros laranjas aqui, sabe? Então, foi bem complicado, as cores não condizem, né, nem perto aqui das cores do lápis, então, não foi muito fácil, mas eu acho que eu consegui aqui chegar numa conclusão e aí agora eu vou compartilhar com vocês. Gente, algumas cores são bem triviais, então eu fui por eliminação, então já separei logo o preto e o branco, o cinza claro e o cinza. Aqui nos marrons já começa um pouquinho aí de a gente ter que prestar mais atenção, mas aí tem um marrom bem escuro, que é o sépia, um marrom levemente avermelhado, esse daqui, que é o marrom Van Dyck, siena queimado e marrom amarelado. Mas depois, gente, eu também faço, assim, um risco do lado de cada nome pra vocês verem aí, deixo aqui também na descrição do vídeo. Aí depois aqui, ó, separei esses tons, então ficou o ocre dourado, o pêssego, que pra mim eu chamaria de areia, né, mas então esse aqui, o pêssego, o laranja e o laranja claro. Aqui nos azuis, gente, coloquei, né, esse bem escurão, como sendo o azul cobalto, azul, esse aqui, azul porcelana, que eles chamam, mas parece bem um azul jeans, sabe, um azul um pouquinho desbotado, ciano, azul claro e turquesa. Também poderia ser aqui na família dos verdes, mas deixei aqui, ó, turquesa. Aqui, pessoal, também fui por eliminação, separei esses dois aqui, o verde oliva e o oliva claro, né, que são esses verdes com um aspecto um pouco mais envelhecido, né, um verde antigo, que eu costumo falar. E depois aqui, então, ficou o verde oceano, muito próximo do turquesa, verde, verde seiva e verde salgueiro, esse verde mais limão aqui. Pelo que eu entendi ali da tabela, pessoal, o amarelo mais escurão aqui, eles consideram como sendo a areia, esse tom intermediário é o amarelo e o amarelo claro, tá? Então, a dúvida mesmo aqui foi muito forte entre o amarelo e o areia, mas como esse areia, ele já tem até um tom mais alaranjado, eu acredito que seja assim mesmo, esse aqui sendo o areia. Gente, esses tons aqui de vermelho também é meio confuso, mas como eu já mencionei, eu sempre voltava aqui na referência da própria Stadler e aí a gente pode perceber que o vermelho carmin, por exemplo, ele é bem mais escurão do que o próprio vermelho, que já tem uma nuance assim até meio alaranjada, então foi isso que eu fiz aqui. Coloquei o mais escurão que a gente tem na caixa como sendo o vermelho carmin e esse outro o vermelho, tá? Esse aqui, olha, que é bem rosado, é o magenta, aqui a gente tem o rosa antigo e aí entre esses dois que sobraram, esse mais rosado é o bordô e esse que parece um laranja bem escuro é o vermelho escarlate ou só escarlate, tá? E pra finalizar aqui então, as cores lavanda, malva escura e violeta, essa aqui até é mais tranquila, né, de identificar, então a gente tem essa cor bem escura, o violeta, essa cor bem bonita aqui, o malva escuro e o lavanda o mais clarinho, né, um lilásinho. Agora então vou colar essas etiquetas aqui nos meus lápis e já volto pra mostrar pra vocês como ficou. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto